É foda quando eu fumo baseado É foda quando eu fumo baseado Curtindo a minha vida como eu quero É foda quando eu fumo baseado É foda quando eu fumo baseado É foda quando eu fumo baseado Curtindo a minha vida como eu quero É foda quando eu fumo baseado É foda quando eu fumo baseado É foda quando eu fumo baseado Curtindo a minha vida como eu quero Eu quero fazer nada com você 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 É foda quando eu fumo um passeado, é foda quando eu encontro do que eu quero É foda quando eu fumo um passeado, curti da minha vida como eu quero Eu quero fazer nada com você Eu quero fazer nada com você Vai fumar do beijo do chiro baby É foda quando eu fumo um passeado, é foda quando eu encontro do que eu quero É foda quando eu fumo um passeado, curti da minha vida como eu quero É foda quando eu fumo um passeado, é foda quando eu encontro do que eu quero É foda quando eu fumo um passeado, curti da minha vida como eu quero É foda quando eu fumo um passeado, curti da minha vida como eu quero